Muito bem, quando a gente está em público, o pessoal que está lá no fundo está ouvindo também, está tomando café, comendo maluco, eu estou vendo tudo aqui. Vocês acham que a aparência é importante? A aparência é importante. A aparência é o primeiro cartão que existe, não é? Então significa que a gente precisa estar aqui. Aqui é o primeiro cartão, tá ligado? Agora sim, cartão. Vocês acham que a aparência é importante? É importante porque ela é cartão presida. É o estilo de esforço, é a nossa apresentação. Quando a gente se coloca em público, a primeira coisa que as pessoas veem é como nós estamos. Isso não significa que a gente está vestido com roupa cara, que precisa estar com roupa de grifo, marca, não é nada disso não. Não é certo? A gente pode estar vestido o mais simples possível, desde que mantém uma certa elegância, para apresentação em público. A nossa vestimenta tem que estar adequada com o local. Não estar com as vezes com o perno, gravata, em um ambiente que é um pouco mais solto. Mas também um pouco em um ambiente que é mais solene e de bermuda. Não tem consenso. As mulheres, ao se vestirem também, tomar muito cuidado para não estar cheias de pulseiras, de colares e tudo mais. E as vezes com uma saia que é um tanto quanto não longa. Porque é o público que vai exatamente prestar atenção no conteúdo, né? Não é palestra, não é? Não tem nada. Mas não precisa chamar atenção para outras coisas. Então, tomar cuidado nesse sentido. Mais saciado com a barba que pegou no dia, no máximo do dia anterior. Não sei quem é a barba mais longa, né? Que faz a barba que tem bem dentro de bom. Isso é importante como apresentação. Porque o público repara. Não para você que é dizer que é bonito, porque é claro que há algumas sessões, né? Graças a Deus com tanta humildade assim, né? Mas é, isso não é o que mais importa. O importante é estar em uma apresentação que seja visível e que seja agradável. E a gente vê o poder dos gestos. Como os gestos têm poder. Quando a gente gesticula, a gente às vezes não sabe o que fazer. Porque, meu Deus, se eu tenho duas mãos, né? Ou mais de nós temos duas mãos. Vamos colocar essas mãos na hora que eu estou falando. Você vai enfiar a mão no bolso? Eu tenho uma técnica para a mão no bolso, olha aí. Ou torre aqui atrás, né? A gente pode colocar a mão no bolso, olha aí, está falando. Bota ou não pode? Não. Bota. O que é que a gente pode? Se eu colocar a mão no bolso propositadamente, com uma intenção, desde que eu não fico o resto da palestra com a mão no bolso, eu posso fazer o meu. Não tem problema. Eu posso colocar. Desde que isso não vai transmitir que estou com medo ou estou pedulante, né? A gente sabe aquele teste. Não precisa disso. Você tem que ser o mais natural possível. E os gestos, eles se dão da cintura para cima e abaixo do rosto. Você não faz o resto, claro, para frente, porque as pessoas não vão enxergar. É como um microfone, não pode estar na sua boca, tem que ir a uma certa distância para você conseguir falar. E as pessoas veem a sua boca, então eles vão fazer a mentira na pirária. E os gestos, então, eles ocorrem naturalmente para a cintura, para a cima. E à medida que eu vou falando, eu também vou gesticulando. Os gestos acompanham o próprio movimento e a própria fala. Há alguns gestos que são caroferísticos. Eu estou falando de força, eu faço o gesto natural de força. Se eu falo de união, eu faço o convite para que todos estejamos juntos. Se eu peço para, por favor, eu tenho que saber o que eu vou falar no resto. Mas veja bem, eu posso fazer assim, uma pausa, por favor. Só um momentinho, por favor. Um momentinho, por favor. Quando é que eu fui antipático? No gesto. No gesto qual? No terceiro. Concorda? Primeiro, só um momentinho, por favor. Olha a minha expressão. Só um instante, por favor. No momento que eu estou falando, eu gesticulo. Só um instante, por favor. Serrei o cunho, botei assim, estou chateado com vocês. Então, demonstra o meu gesto. O que eu estou também pensando. Estou sentindo, estou compartilhando. Por isso que a gente tem que tomar uma cuidado. Eu queria dois voluntários aqui à frente, que nós temos até meia-noite hoje. O presidente primeiro disse que vocês estão bem à vontade, né? A hora que tem ela de ir embora, quem levanta a mão e diz que eu tenho que ir embora. Aí a gente vai todo mundo embora. Vamos lá, por favor. Aqui é só dois voluntários. Uma mulher e um homem. A menina está triste, que beleza. Você mesmo pode ver aqui. É, tem. Boa, boa. E vem o senhor. Ah, ok. O que é o senhor? O senhor? Outro colega, um homem. Vem com você. É aqui, o rapaz João. Nós vamos fazer o seguinte, com a presença desses dois jovens. Como é que é o seu nome? Ivo. Ivo. Ivo, você é, ok? Regiane. Regiane. Então, Ivo e Regiane. Eu quero ir para o Regiane que vocês façam a demonstração para o nosso público que vocês estão alegres. Por favor. Estão alegres, por favor. Vocês estão tão alegres que estão sorrindo. Mas estão sorrindo tanto, vocês estão prontos de gargalhar. Agora eu quero que vocês dê uma boa dúvida. Vocês estão sérios. Vocês estão sérios. Além de sérios, vocês estão preocupados. Além de preocupados, vocês estão cesudos. E agora vocês estão deprimidos. Vamos fazer um teste. Só para encerrar aqui. Está durando, está vendo? Eu quero que tanto você, Ivo, e você, Regiane, sorriam para o público, cerrando a testa. Por favor, a testa fechada e sorrindo. Por favor, pode fazer isso. Vamos fazer o contrário, que pode ser mais fácil. Eu quero que vocês fiquem absolutamente sérios. E com a testa totalmente lisa. Você está sério para refletindo? Muito bem. Qual foi mais fácil fazer? A última. Vocês se convenceram da última? Lógico. Bem ensaiado aqui. A primeira foi difícil, não foi? Foi. O que tanto um quanto o outro demonstram para nós? É que os gestos acompanham o nosso sentimento. A nossa emoção. O que nós estamos querendo compartilhar. No ar, por exemplo, eu quero dar uma notícia maravilhosa para vocês. Acabou de desencarnar 39 pessoas. E o que é isso? É uma notícia triste. E você está sempre. Eu quero falar para vocês que eu estou absolutamente triste hoje. Mas eu agora, com toda a franquia, com todos os teus, tem alguém que está alegre. Não combina. Por isso que tem que ser natural, espontâneo. Então, a gente vai fazendo gestos, o olhar, de maneira que ele circule e comunique com o nosso ouvinte, de forma natural, sem forçar nada. Porque quando a gente vai forçar, não está certo. Você concorda? Por isso que quando a gente tem que imitar alguém, não está certo. Porque eu fico calculando gestos. Eu fico ensaiando. Meus irmãos. Minha fruta é especial. Tanto no dom quanto no verso. É diferente de eu falar, meus irmãos. Muito boa tarde. É uma satisfação enorme estar aqui com vocês hoje. Gostaram da atualidade? Vamos aplausos aos nossos colegas. Se o pessoal não quer vir à frente, quando vem, não quer sair daqui. Então, os gestos são muito importantes para a nossa comunicação. E a gente vai reciclando na medida que a gente vai falando e cuidar com gestos inconvenientes. Por exemplo, existe um gesto inconveniente que é esse aqui. Quero ser para vocês hoje. Olha só. Esse aqui. Ainda vem desse gesto assim que está muito bonito. É o dedo em riste. Vocês entendem assim também? O dedo em riste. Como é que você fala? É mais... É apontado aí já para trás. Para quem você vê. Quando você aponta esse dedo, você tem um dedo apontado para o outro. Então, três para você, para você reconhecer a sua insignificância. E uma, para você, pelo amor de Deus, me perdoe. Então, já é isso. Vai tomar cuidado. Então, vamos tomar cuidado com gestos. O gesto é todo mundo. Eu vou fazer um gesto aqui para a gente não ficar ridículo. Aí, a recomendação é que você vai levar a mão sempre assim. Porque você está falando. Então, descanse as mãos. Os homens descansam as mãos. Aí, você vai e descansa a mão aqui. Vai para lá e descansa a mão. Aí, você fala, volta e descansa a mão. E olha, eu vou cuidar do gesto que você está fazendo. As pessoas estão reclamando. O gesto que você está fazendo, descansa a mão. Na terceira vez que você descansa a mão, o bravo vai embora. Ninguém aguenta mais esses gestinhos ensaiados. Eu aprendi que eu devo postar a mão assim ou assim. E aí, eu vou dar a mão, se eu não botar a mão, descanso a mão aqui. Isso repetitivo acaba ficando como assim. Eu posso caminhar no público? Posso, se a casa permitir. Vocês sabem disso, né? A casa tem um veneno. Você fica quietinho lá e tal. Porque você vai sair andando no público. E depende do tipo de trabalho. A palestra, por exemplo, que é um pouco mais formal. Você fica na mesa. E é um seminário que a gente está fazendo aqui. Um workshop, não é? A gente chama de workshop para inglês. Fora o significado aí de workshop. Oficina de trabalho. Oficina de trabalho é work. Trabalho. Work. Trabalho. Shop. Mulher. E aí você aprende. Eu preciso de um jeito do lado da maneira correta. Olha, eu sou um trabalho que está à vontade, né? É. Aí a gente pode caminhar. Se houver autorização, você vai e caminhar. Então, você vai. Estou caminhando. Estou olhando para cá. Estou olhando para lá. Estou caminhando. Então, você vai caminhando. Está falando e caminhando. Está ligando e falando. Você vai falando e caminhando. Aí você vai e, de repente, não é? Você levou para frente, de lado. Você vai, não é? Aí, depois, você está dançando. E o povo dança com você. Então, cuidado na hora, realmente, de vestibular. Porque tem que ser um gesto sobre vida. Nem de mais, nem de menos, não é? Boa tarde, meus irmãos. Hoje nós vamos falar com muita alegria sobre a alegria de viver. Eu aprendi na técnica literatória. E eu não devo, para não me distrair, ficar olhando para os outros. Só olhando para frente. Eu gosto de olhar cravado. Eu não vou sentir medo algum. Não vou sentir medo algum. Ninguém vai, ou vai, ou vai, ou vai. Você não fala, sem ver isso. Porque o gesto começa a jogar. A comunicação é essencial com os olhos. Eu olho nos olhos. Quero ver o que você me diz. São músicas, claro, não é? E aí, a gente olha, um olhar para o outro. Um olhar para o outro, fala para o outro. A gente começa a comunicação assim. Você está olhando para mim? Joga, eu estou olhando para mim. Tudo bem. A gente olha, um olhar para o outro, um olho para o outro. Percebe que o outro está prestando atenção. Se ele está interessado. Se ele está pensativo. Como é que ele está? Não é? Se ele está dormindo. Se ele está dormindo. Não é? Ele está olhando para os olhos do Espírito. É isso. A comunicação começa assim. Então, olhe para o público. Olhe para as pessoas. Olhe efetivamente. Olhe. Isso é importante. Porque vai fazer muita diferença. Então, nós temos o corpo revelando a congruência com a emoção, com o gesto, tudo que a gente está compartilhando. Costumando dizer compartilhar, porque a comunicação havia de mão dupla. Vai e volta. Comunicação. Vejam a palavra comunicação aqui. Estão vendo? Comunicação. Qual é? As duas primeiras sílabas da palavra comunicação. Comum. Por exemplo, comunicação é como um. Comum. Comum é como um. Isso é Augusto Me Conte, uma aula sobre comunicação na rodagem psicológica. Então, quando eu estou comunicando, eu estou tornando como um. Como um. Ou seja, eu tenho um objetivo que eu compartilho com o público. O público se importa com o público. E está junto comigo. Está certo? Tudo bem? A voz. Importante a voz. A dicção. A entonação. O ritmo. Isso tudo a gente vai ver. Rapidamente aqui. A aparência e a expressão corporal são encontradas pelo compartilhar. Prefiro que eu compartilhar, transmitir. Compartilhar de forma agradável, ameaçável ao corpo. Olha que interessante essa pesquisa. Ela mostra algo assim muito curioso. O que ela está mostrando para nós? O que é mais importante? O que é mais importante? O que é mais importante? Segundo Albert Berlávian, que é um psicólogo norte-americano, ele fez essa pesquisa e encontrou esse resultado. Ao fazer uma palestra, ao compartilhar o conteúdo com o público, ele chegou a essa conclusão. No que diz respeito aos ouvintes, aos ouvintes, escutadores, quando você considera a expressão corporal, que é a sua postura diante do público, o público considera que isso é 55% do total de 100. 55%, ou seja, mais da metade é compartilhado com a postura, com gestos. Ok? A voz corresponde a 38%. Se é uma voz nítida, claro, agradável, se fala no monopódio, sabe o que é o monopódio? Eu sei o monopódio. Hoje nós vamos tratar do assunto sonoterapia. E a palavra, que ali está considerada como um conteúdo, que é a mensagem que você vai compartilhar, para o ouvinte, vale a 7%. Assustador isso, não é não? Apenas 7%. Ah, quer dizer, então, a mensagem não vale nada. Vale. Vale de tudo. Para nós que somos espíritas, o conteúdo é a essência. O que a gente falou da preparação do estudo, né? Que você ter planejado ele em si, fazer uma volta mestra. Você tem que estar em condições dele, com todos os requisitos. E vai se aperfeiçoando cada vez mais, sentindo que nunca está pronto, mas sempre pode melhorar. Mas chega um momento que você tem que começar a fazer um trabalho no fim. E vai aperfeiçoando a medida que vai fazendo, ok? E considerar o conteúdo, respeita o conteúdo, a doutrina espírita, acima de tudo. Mas essa pesquisa que nos demonstra, que a gente não pode descurar da forma. É muito importante a maneira pela qual a gente veicula a mensagem. Então, tão importante quanto o conteúdo para nós, é também a maneira pela qual a gente leva esse conteúdo. Porque isso vai atrair o público, vai fazer o prestar atenção, e vai significar que ele aproveitou aquela mensagem. Levou-o consigo para a reflexão para meditar. Ok? E para aplicar uma mensagem mais no conteúdo espírita. Então, vamos lá. Dicção. Quando a gente fala em dicção, nós vamos passar rapidamente aqui sobre algumas questões técnicas, está bom? Dicção significa o quê? Quem lê rapidamente. A dicção é a pronúncia dos sãos das palavras. A eficiência na dicção é quase sempre colocada por negligência. É costume quase generalizado omitir os erros e os s no final das palavras. Um exercício útil para melhorar a dicção é fazer leitura em voz alta. Está vendo? Para lembrar a dicção, que é a forma pela qual a gente pronuncia as palavras, o som, a dicção, aí nós podemos fazer alguns exercícios. Em leitura em voz alta. No livro a gente explica isso. Em leitura em voz alta. Importante. E a dicção a gente pode fazer como se estivesse mastigando. Não é? Como se a gente estivesse comendo alguma coisa. Então a gente vai... Ok? Ele fala, mastiga bem as palavras. Podemos fazer exercícios um pouco difíceis? Olha o mastigatinho, eu estou no pagadinho, porque... Mastiga e fala, mastiga um eixo a bochecha. Quer dizer, vocês falam aqui um pouco diferente, não é? E falam um pouco mais cerrado, não é? Mais fechadinho. Hum, interessante. O sotaque muito bonito vocês têm. O sotaque é uma forma de falar. Mas de qualquer maneira a gente pode pronunciar, não é? Com clareza, como vocês falam. Sem às vezes correr demais ou ser muito devagar. Mas pronunciar as sílabas, as letras, não é isso? E às vezes a gente deixa passar uma palavra em outra, porque às vezes acelera muito ou come uma letra ou outra. E aí faz falta para o entendimento. Está certo? Lá no Brasil a gente tem um programa chamado Lou Repórter. Não sei se você já ouviu falar. E um apresentador chamado Sérgio Chapellino. Chapellino, ou Chapellão, ou Chapellão? Muito difícil. É? Chapellinho, né? Ele fazia a apresentação e ela dizia assim. Vocês verão no próximo bloco a vida... Eu vou repetir porque parece que alguns não entenderam. Vocês estão filmando aí, por favor. Vocês verão no próximo bloco a vida... A dicção dele é tão boa. E não sabem falar que a gente já conseguia fazer leitura labial, não é? É a vida o que mesmo? Animado. Tudo bem. Vamos lá para a sequência. Ênfase. A energia da fala. Isso é ênfase. A vitalidade das palavras-faladas. Aí nós temos uma sílaba tônica, não temos? Em cada palavra. Qual é a sílaba tônica de caridade? É fazer uma... Não tem um aplaudimento. Vamos pegar a gente e ensaiar as questões. Eu espero que a gente vai falar de um tecido. Ótimo. Excelente. É isso mesmo. Fazer a prática acima de tudo. Caridade. Como é que vocês falam caridade? Caridade. Caridade. Salvação. Tem um verbo. Não é? Você pode dar ênfase numa palavra. Assim como tem uma sílaba da palavra que tem uma tônica, você pode dar uma tônica em uma palavra ou em uma frase. Está certo? Eu poderia dizer agora sim. Como é que eu diria fora da caridade uma salvação? Por favor. Quero três voluntários aqui à frente. Rápido. É voando. Três voluntários à frente, por favor. Um. Ok. Vai voar. Avoar. Ótimo. Vai na ação. Dois. Cadê a nossa? Vamos ter o nosso tempo full. Só mais uma. Ah, não tem? Ninguém vai querer. Mas quem é que você trouxe? É uma parte. Isso. Democrático também. Isso. Então, nós vamos ouvir desses nossos colegas agora, né? O Rodolfo. Isabel. 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 Isabel conhece. Não é? I? I? Francisco. Francisco. O Francisco vai dizer para nós esta expressão que a gente pronunciou antes. Qual é que era mesmo, Francisco? Fora da caridade não há salvação. Qual que era mesmo? Fora da caridade não há salvação. Fora da caridade não há salvação. Ok. Qual foi a diferença entre um e outro? Expressar tudo. Expressão tudo bem. Na tônica da frase. Parece que todo mundo fala do mesmo jeito, né? Então, eu quero, Francisco, que você tenha ênfase na palavra fora. Fora. Calma. Não há salvação. Não há salvação. Não há salvação. Não há salvação. Nesse conjunto, nessa expressão fora da caridade na sua relação, você vai dar, então, não há salvação, não há salvação, não há salvação. A senhora Isabel vai dar ênfase na palavra de caridade, né? Fora da caridade não há salvação. Vamos fazer de novo? Fora da caridade não há salvação. Fora da caridade não há salvação. Fora da caridade não há salvação. Como é que é? Vamos fazer de novo. Fora da caridade não há salvação. Vamos dizer, fora da caridade não há salvação. Fora da caridade não há salvação. Fora da caridade não há salvação. Parabéns com vocês. Um abraço. A gente vai, vai exercitando, né? Vocês estão muito bem, estão fazendo isso. E a gente sente. A hora que a gente vai fazer, a gente sente. Não é, Francisco? Eu sinto a palavra, eu sinto a expressão. E aquilo faz diferença para mim. Tudo bem? Ok? Vamos lá. O que faltou para eles foi o gestual? Não. Poderia fazer fora, sem o gestual também. Mas o gesto também é muito. Lembra que a gente já viu sobre o gesto? Como é importante o gesticular? Porque se eu falo assim, eu estou nem travado, né? Você fala assim, mas eu estou meio tímido. Então é bom o gesticular não que fala. Mas se eu só estou gravando, digamos, é só o áudio, eu posso dizer. Fora da caridade, não há salvação. Fora da caridade, não há salvação. Fora da caridade, não há salvação. Só o áudio. Então é só para a gente ver. Nossa língua é tão língua, né? Nossa língua que eu produzi isso. Tão língua que a gente consegue, inclusive, fazer essas variações todas. Entonação é a música da linguagem, né? Parece um canto. Tem muito a ver com a dicção, tem muito a ver com a própria expressão tônica, ok? A pronúncia, a articulação que dá clareza, claridade e nitidez às palavras. Então, a clareza, o pronunciar. É importante a gente pronunciar cada letra, cada sílaba, cada palavra. De maneira que se torne claro aquilo que está nos ouvindo. Evidentemente, vocês vão falar isso dentro das condições, do ritmo, dos costumes. de vocês. Eu não posso nem trazer aqui para vocês isso, porque eu passei de vergonha, porque, né? Vocês têm o ritmo de vocês, têm o jeito de falar. De qualquer maneira, nada impede que a gente possa fazer esse exercício. Vamos fazer o exercício? Então, nós vamos ler em voz alta, todo mundo juntos, o número 1, tá certo? Vamos lá, todo mundo 1. Número 2. O tímido está no vivo, tímido, 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 tímido. Trim, como é que é? O 3, o 3 é uma delícia, vamos lá. O tímido, tímido, tímido. Vamos fazer esse mais rápido, por favor, de novo? O tímido, 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 tímido. O mais rápido, por favor. O tímido, 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 tímido. Esse é para isso, por exemplo, trata a língua. Dá uma travada, porque a gente trata, a gente vai falar com a O também, mas a naturalidade de todos os escritos, não é? A gente começa a falar de uma forma que seja mais fácil. Leia o quinto, por favor, bem alto. O quinto, por favor. Vamos ler o sexto, por favor. O quinto é, 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 o quinto é. Ok, de qual mais vocês gostaram? Quatro. Quatro. Vamos ver o quadro dos escritos. Aranha, aranha, aranha. Gostoso, não é? Tudo bem, vocês estão levando material, estão levando... O material tem esse exercício, não dizem que não, tá? Vamos lá, exercício de postação de voz. Como é que a gente imposta a nossa voz? Eu quero dois voluntários aqui. Quem não vê, ódio, quem não vê ainda, olha, espontariamente. Vamos lá. Quem não vê, vontade, ninguém é vontade, não. Olha, as unhas são à frente. Pode ajudar a senhora também. As duas. Isso. Só cuidado com a cabeça aqui. Pode adicionar a crenha, por favor. Mas nós vamos nunca prescindir da sua valiosa presença. Ah, é. Ok. O que nós vamos fazer? Nós vamos fazer um teste que é o seguinte. Nós vamos contar de 1 até 10. E vocês vão tentar, né? A gente pode botar a mão aqui no diafragma, né? Não chamaram... Como é que é o nome? A boca do escondomínio. E vamos contar assim. Nós vamos começar de maneira grave e vai para o agudo. O 1, 2, 3, 4, 5, 7, 7, 8, 9, 10. De-es. 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 Aí, sente assim e pule em um soquinho, não é? Esse é para a gente navegar na fala, desde o grave até o agudo. Aí tem um exercício chamado de impostação vocal. Eu lanço a minha voz projetando-a no ambiente. Porque a proposta, às vezes, eu não dá... Tem um microfone para utilizar, dependendo do ambiente e tal. E eu não preciso falar gritando, feito o pessoal do sindicato. Porque aqui não é assim, não é? No Brasil, você bota o pessoal do sindicato, se eu for no carro. Eles só com o microfone estão gritando. Sem o microfone estão gritando. Muito impressionante. E é claro, porque se eu estou sem o microfone, é natural que eu faça uma impostação vocal para que vocês possam me ouvir mais naturalmente. Sem que eu tenha que forçar a voz. Agora, se eu estou usando o microfone, eu posso, naturalmente, compartilhar com vocês de maneira mais grande, mais suave. Sem que eu perca tanto a melodia quanto a tônica da minha fala. Ok? Então, vamos fazer um teste. Vocês estão dispostos a fazer um teste? Então, a senhora vai gritar socorro. Socorro! O nosso amigo lá está comendo uma fruta, eu não ouviu nada. O nosso amigo lá está comendo uma fruta, eu não ouviu nada. Socorro! Socorro! E você? Socorro! Alguém atenderia o chamado? Não. Só que vocês estão usando essa. Essa projeção, a gente tem que pensar o seguinte, a minha voz tem que atingir aquele rapaz lá que está comendo uma fruta lá. Ninguém está vendo ele, mas ele está vendo. Eu achei que eu não sou. É o espírito vivente, está para ficar aqui. É o espírito vivente, não é o espírito. Fica à vontade, amigo. Então, você fazer a voz de socorro chegar para além daquele, né? Do painel lá. Como é que eu falaria esse socorro? Vamos lá. Socorro! O que você achou? Socorro! Vamos, você está pedindo socorro. Como é que você vê? Socorro! É isso. A gente, quando vai fazer alguma coisa, a gente sincroniza naquilo. A necessidade que a gente tem. Se eu estou falando com emoção, eu não vou de emoção. Se eu vou fazer um turco, por exemplo, se eu distrair um pouco no momento de entretenimento, na palestra, eu também estou mais solto, mais à vontade. Está certo? Isso é importante para acompanhar o público ou me acompanhar. O que você considera é isso? Então, eu vou lançar uma palavra ou uma frase a depender da necessidade que eu tenho. Mas se eu estou pedindo socorro, tem que considerar aquela necessidade. Se eu estou contando uma história que é emocionante, eu me envolvo naquela emoção. Eu me envolvo. Não tenho nenhum problema, eventualmente, eu vou até chorar de maneira discreta. O que eu não posso é começar a contar a história e... Tem pouco, se comporte, tem um pouquinho de controle, porque a gente também não pode. Aí você vai dizer assim, eu posso fazer a palestra medianizável? Medinizável. Até por depois, mas não deve. Medinizável, você incorporado, né? Para mim, o Espírito é mesmo, agora. É bem, então você incorpora o outro e começa a falar. É loucura. O meio que a medianidade é para ser exposta publicamente assim. E tem que ser uma coisa natural para o bem e para o serviço. Se você fala, está se envolvendo, no final você vê quem falou não foi você, ótimo. O dia natural. São os Espíritos que atuam sobre nós. Ontem, no passo coletivo aqui, não foi, Victor. O ambiente estava tomado, a espiritualidade tomou conta da gente. Uma coisa maravilhosa. Quem estava aqui ontem, no passo coletivo? Seis ou oito, sete ou nove. Desculpa para você se não estiver aqui ontem, mas não vou chegar aqui. Isso é muito bom. Mas é ótimo, porque a gente se sentiu protegido, envolvido e definitivamente gostoso. Então a espiritualidade faz isso. Muito obrigado pela participação. Falar rapidamente sobre o microfone. O uso do microfone pode ser um microfone assim, de lapela, como esse que eu estou usando. É mais fácil que eu possa movimentar, gesticular. Ele pode ser um microfone sem fio. Aí eu seguro na mão. E é mais fácil também que eu possa movimentar, se eu estou com o microfone segurando. Ou microfone com fio. O microfone quer fio, tem que tomar cuidado para não tropeçar nele. O importante é que eu mantenho uma distância, microfone da boca, em torno de dez centímetros. E eu utilizo, se eu estou segurando, a minha mão que segura o microfone, é como se fosse um pedestal. Eu não faço... Deus amigo... Quero... Não, não usa essa mão, você usa a outra e vai me estipular. Essa fica a vista. Não dou de mão, essa passa a ser o pedestal. Você gesticula com a outra, sem exagir e continua. Tudo bem? Mantenha esses dez centímetros. E ainda mais se estiver com o microfone, com o fio. Se estiver caminhando, cuidado com o risco de tropeçar e se enrolar. Grande, não é? E outras, se você está assim, não comece a enrolar o fio na mão, não. E aí o pessoal presta atenção no quê? Na sua enrolação, não é? Então, vamos tomar cuidado com isso, porque são ursos assim. Pode falar que o microfone está meio usando de mesa, às vezes você está ali sentado, então tem uma mesa de mesa, pequeno, curto, ou às vezes o pedestal mesmo fixo, que aí fica até mais fácil, você está com as duas mãos liberadas. Às vezes você tem que ler um texto, você está segurando o microfone. Como vai fazer, meu Deus do céu? De preferência, aquele texto esteja junto à página. Pessoal, se eu tiver que ler a paz, um pouco mentira, gente. Toma cuidado com isso. A questão é do treinamento, da experiência, que a gente vai discutindo com o passar do tempo. Tem muitos esquemas aí de microfone, inclusive a leitura, como é que a gente faz a leitura. O microfone, meus amigos, ele não deve ser percebido. O microfone só vai ser percebido quando dá microfonia. Se não der, esquece o microfone, como se ele não existisse. E não pode ser um elemento que apareça. Quem percebeu que eu estou usando o microfone aqui? Você percebeu que eu estou usando o microfone. Pois é. É claro, pode até perceber, mas ele não fica destacado, concorda? Ah, está vendo? Não fica, porque não é para ser destacado. O microfone já ficaria discretinho fazendo a parte dele. Ok? Aqui é como fazer. Vocês têm o material, vocês veem, depois estudeem. Como fazer uma leitura de um texto, segura, né? Tendo o microfone, você pode usar o polegar, ou o indicador. Já não de polegar vai ir acompanhando parágrafo a palavra, para você não se perder. Onde é que você está? Porque você tem que olhar para o fundo, tem que olhar para o texto, né? Como é que vai fazer? Usa o indicador, o dedo aqui, principal, para poder polegar, para poder facilitar. Bom, a palestra em si, no que ela consiste? Em três partes, que devem sempre existir. Introdução, podem vir comigo? Introdução, conclusão, conclusão, início, meio e fim. Perfeito? Toda palestra tem que ter um começo, um meio e um fim. Há palestrantes que começam no meio e continuam no meio até o meio. Há outros que iniciam, 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 continuam iniciando. E há outros que já começam acabando. E não acabam nunca. Então, a palestra tem os seus tempos adequados, que a gente vai se surpreender, inclusive. A introdução, é quando a gente começa, iniciam, apresentam o assunto, que você pode fazer até um resumo, se for um caso. O que é mais importante nessa introdução? Comece de maneira impactante. Cauce um impacto no público. Chame a atenção do público. Atraia a atenção, porque é o momento que o público está olhando para você. Depois você vai continuar olhando, porque ela já não me deu, me deu outro ponto. Mas nesse momento inicial, eles estão querendo saber o que vai acontecer. Então, você traz uma notícia impactante. nós vamos falar sobre a caridade de novo. Meu Deus! Já é um assunto tão batido. Como é que eu posso falar sobre a caridade? Uma vez mais. Eu tenho um assunto muito interessante para trazer para vocês. É um assunto que poderia parecer à primeira vista, já muito falado, conversado, dito, escrito. com uma única sessão. Ainda é muito pouco praticado. Eu gostaria de falar com vocês sobre a caridade. Tem uma maneira de conversar. Certo? Aí você tem o desenvolvimento. Nessa introdução, você pode usar uma frase de efeito, pode usar uma história breve, você pode fazer uma chamada assim do público como eu fiz agora. são opções. O desenvolvimento é quando você vai exatamente trazer o assunto com os argumentos, com as fontes, com as citações, com as referências que você faz, com as histórias que você vai desenvolver. Ali você coloca a ideia principal e vai trazer os argumentos das ideias que vão secundar aquela ideia principal. Então, é o momento em que você coloca o assunto de maneira mais expansiva. Tome cuidado. para a gente não dizer assim, meus amigos, eu sinto muito, mas agora vou começar a parte chata da palestra. Existe parte chata de palestra, meus amigos? Não. O único chato pode existir a você, o único chato. mas a palestra não pode ser chata. A palestra tem que ser interessante para o início e o final. Quem está mostrando aqui desde o início? Olha que beleza. Estou vendo? Está vendo que o pessoal levanta a bola não dá em mim. É uma coisa impressionante. tem alguém com sono aqui? Não, não é? Ó, que coisa. Então, o desenvolvimento é o momento em todo isso, que é quando dá substância à palestra. E a conclusão? Conclusão, o fechamento. É quando você toma a ideia principal e encerra. Fecha realmente. Não é o momento de você ficar desilumendo, abrindo parênteses, é o momento de você fechar. Então, pergunto a vocês qual é a parte mais rápida do discurso da palestra? A conclusão? A conclusão. A conclusão representa um percentual menor de tempo na palestra. Qual é a parte maior? O desenvolvimento. fica claro que é assim. E a introdução não é a parte maior, mas também é a parte menor. Ela é uma parte que introduz, que aquece, por isso ela tem um certo tempo também. Ok? Aqui está a explicação desses tempos. Olha que coisa curiosa. Se a gente pega, por exemplo, 100%, nós vamos ter a introdução que vai representar 15% desse tempo, o desenvolvimento que é 75%, do tempo e ainda nós temos a conclusão com 10%. Se pega uma palestra de 45 minutos, o time lá, o tempo está desenvolvido, né? Está discriminado ali na introdução, seriam 7 minutos, cerca de, no desenvolvimento de 33 minutos, a conclusão de 5 minutos. Isso em uma palestra média de 45 minutos. Mas o mais importante é pegar o percentual, porque se a palestra tem menos tempo, tem mais tempo. Pegue o percentual e utiliza sempre assim. Está certo? A desenvolve até maior parte, a introdução é a segunda maior parte, a conclusão é a segunda maior parte. Ok? Como preparar, então, uma palestra? Como fazer isso? Nós temos o primeiro momento que ele trata todos os dados que servem o evento, a palestra, onde é que vai ser, se eu vou ter o curso ou não, se eu vou falar no ambiente livre ou é fechado, qual é a característica do público, se eu vou ter microfone, se eu vou ter um audiovisual, um projetor multimídia, se eu vou precisar de discussão, de imagem, se eu não vou usar nada disso, enfim, eu preciso levantar todos esses recursos, se é distante ou próximo, se eu sei onde é que é, se é enxergado, porque às vezes eu me perco e aí, é só em cima da linha atrasada. Aconteceu uma vez comigo, não é prazer. Eu fui para uma casa e pensava que era lá que eu tinha que falar, cheguei lá, não tinha ninguém. Aí eu pensava, não, não estou sabendo de nada Aí eu fui para outra casa na mesma cidade, safete, aí eu cheguei lá, assim, o pessoal muito caridoso, vocês até gostariam de ouvir, mas aqui nem é dia de palestra, não é aqui. Aí eu me deu o que eles estavam, voltei para a casa onde eu estava, fui para o Brasil, inicialmente estava antes do horário, cheguei e meia hora depois, o público todo estava esperando, a palestra era da minha, e era lá. A pessoa que estava lá não tinha essa informação, não sabia dar, e eu estava um pouco confuso também, o Romero Mil também, e aí o que acontece? Fui começar a falar, tipo, estava lá, com os amigos, eu cheguei, como é que eu vou quebrar esse dia? Imagina, por meia hora, eu comecei agradecendo a presença de todos e contando a grande história do ocorrido, foi uma maneira de pedir desculpas, não é? E seguimos em frente, ok? Depois você vai iniciar a inauguração do discurso, quanto ao assunto, o que a gente faz para preparar a palestra, como é importante, escolher um tema novo, dar uma roupagem, é motivo, uma nova roupagem, ah, vamos falar sobre a caridade de dor, tá aí, dar uma roupagem, porque é sempre atual, sempre atual. Isso é importante a gente considerar, não existe tema batido no espiritismo, o que está batido é a nossa ignorância, e a ignorância, precisa ficar com informações, gerar conhecimento, porque não há, todo o tema é interessante, e a gente precisa ver, então, olha, o tema assim, não vai fazer uma abordagem, diferençada, não fica querendo inventar bola também não, vai fazer uma abordagem diferençada, buscando Kardec, porque 90% do público não vai conhecer Kardec, e você também vai se surpreender, pesquisando Kardec, eu estou falando para nós, meus amigos, inclusive para mim mesmo, não é? Escolher um assunto pelo qual tem interesse ou autoridade, é mais fácil, você pode escolher, olha, um assunto que eu tenho mais sua autoridade, é um aspecto filosófico, religioso e tal, pega ali, não é? Já tem mais facilidade de trabalhar nesse sentido, escolher um assunto que eu tenho mais sua autoridade, é uma circunstância, também é, aniversário de uma casa, você pode aproveitar, falar dos trabalhadores, dos pioneiros, é um momento de homenagem, não é? Faz referência sempre às pessoas desencarnadas, vou fazer para encarnar, não tem referência que eu faço, para alguns, claro, mas sempre com uma referência, reverência de bom frango, esse aí sim, que a gente já tem uma missão cumprida, uma missão cumprida, que é uma coisa extraordinária, tem que reconhecer. Bom, escolher um tema, um tempo para pesquisa e fazer apresentação, não é? Isso aí você vai verificar, se tem condições, não é? De fazer, um tema, se você tem condições de pesquisar, às vezes, não é tempo, eu tenho três semanas de fazer a conversa, um tema muito difícil, para eu fazer, e vai precisar de mais tempo, escolher um outro tema, o pessoal designou aquele tema para mim, olha, eu não sou desse tema, não tenho condições, eu tenho mais possibilidade, não tem mais que tal, não é? Escolher um âmbito, o plástico, o aditório ainda não tem ouvido, isso é interessante também, porque às vezes, você vai fazer uma abordagem, que o público ainda não vê, não é? E aí você pode fazer essa abordagem, ensaiar com antecedência, com o que a gente falou inicialmente, e não falar de improviso. É, isso mesmo. O melhor improviso aí, tem três semanas de preparação do livro. Quanto aos objetivos, o orador então, a gente pode informar, pode persuadir e motivar, pode entreter e pode desenvolver-se. Que beleza, não é? Vamos lá para a primeira. Informar? Não, a palestra é informativa. Posso persuadir e motivar, aí entra o objetivo, muito mais do que? De convencer, de esclarecer, e de consolar. Toda palestra espírita, deve esclarecer e consolar. Amai-vos, a consolação, instruí-vos, a instrução. Então, toda palavra, toda palestra, ela é informativa, e é consoladora. Ela consola e instrui. E vai para o ponto, que é exatamente, da edificação. A edificação, nossa beleza. Entretenimento. A gente pode ter um momento ou outro de entretenimento, não podemos? A gente pode ter um público, às vezes, está sentindo um pouco meio assim, cansado e tal, aí você lança uma história, ou coloca uma coisa que possa dar uma quebrada. Tudo bem. Isso faz parte. Eu me lembro, uma vez, que estava fazendo uma palestra, e eu vi uma outra pessoa meio que descansando assim, desdobrada, sendo encaminhada, pelos Espíritos. E aí eu vou falando da mensagem, meus irmãos, é preciso que a gente desperte para a realidade. É preciso que a gente tenha consciência, meus irmãos. É preciso que a gente acorde, vai despertar. A pessoa se vira aqui, o negócio, vixe, mãe. Depois eu fui aprendendo. Se você tem ali, até 5% do público meio ausente, ou por manecimento, então pode ser uma necessidade pessoal, fisiológica. Essa pessoa vai estar cansada, ela trabalhou a manhã inteira, e trabalhou de um terço, chega a noite, não vou cansar. Então isso acontece. Por isso que a gente tem que ser o mais interessante possível. E esse promover-se? Ah, então eu deixo aqui de propósito, para utilizar o material, tomar isso e cuidar. E promover-se aqui, exatamente para chamar a atenção do que não se deve fazer. Nós nunca nos devemos promover na autoprodução da palestra. Jamais. Aliás, qualquer atividade espírita, não é para isso, não é para ser em lugar nenhum. Mas, notadamente, no meio espírita, não é para a autoprodução. Então, muito cuidado com isso, nós não nos devemos. Ah, eu poderia eventualmente citar um caso pessoal, uma história, poderia, adequado ao assunto, está certo? Desde que isso não seja o principal. Mas eu posso pegar uma palestra inteira sendo um relato pessoal, mas eu tenho que fazer os links com a doutrina espírita. E, sobretudo, quando eu coloco a autoprodução, eu coloco o pessoal para o meu próprio aprendizado, para dizer que eu ainda tenho que aprender, que eu ainda tenho que me desenvolver. Eu não vou ficar me autoelogiando. Imagina, se tem uma coisa ruim é você se autoelogiar. Coisa piora, sim. Então, nós vamos falar de uma ouça citando um exemplo, olha, a gente tem que se melhorar com os produtos. Ainda temos deficiência e tudo mais. Aí o público se identifica e vamos trabalhar juntos para vencer, não é? Como é que as pessoas ouvem? Aqui já tem ação dos ouvintes. Como é que as pessoas se escutam? Quais são os motivos que eles me levaram ali a estar presente no ambiente para escutar palestra? Quanto já sabe sobre o assunto? Já conhecem ou não conhecem? São novas? Estão chegando pela primeira vez? Aí tem um pouco mesclado com o teste. Como é que eu vou fazer? Você pode falar de um jeito que é mais claro possível, bem, num tom, assim, digamos, mais elementar e vai depois num tom mais aprofundado. Você vai com o nome do público. Porque se você já for aprofundado, o público pode flutuar. Se você for elementado o tempo todo, o um mapa está te olhando assim meio idólicamente. Não, eu já sei tudo isso aí, caralho. Tá vendo? Eu já sei, já sou envolvido. Só o fato do que ela está desse jeito já está me mostrando uma ignorância. Mas acontece. Porque às vezes a pessoa ela conhece aquele aspecto de algo de novo. Como se já vivesse aquela mensagem. Seria muito bom se assim fosse. mas, é importante a gente atingir os públicos distintos adequando a nossa linguagem ao entendimento deles. Quanto nós gostaríamos de saber e quanto o orador deseja informar? É importante. Até que ponto eu vou? Até que momento eu vou? Isso precisa ser considerado. as motivações de vida, o espírito de participação, as características próprias. Nós não estamos falando só para a mulher, só para a mulher, só para o homem, com isso. É para criança, para jovem, para adulto, para todo mundo ao meu tempo. Como é que é isso? Qual é o nível sociocultural? Está certo? Até as características daquele grupo, tudo a gente tem que considerar. E quando a gente concluir, então, todo o trabalho que ele está fazendo, ele está tudo preparado, a gente vai com os outros cuidados. Lembra aquelas outras providências que a gente colocava naqueles sinais? No final? Então, o tamanho do auditório, local onde vai ser realizada a palestra, os recursos disponíveis, o apoio à apresentação. O que vocês acham que ele está fazendo? Ele está tudo direitinho. É por causa de geral estratégica? Eu sou o que menos importa aqui. Tem todo um apoio que a gente não fez, mas que se não fosse esse apoio, nada não percebeu. Está certo? Então, vamos dar um aplauso importante para o pessoal por causa do trabalho. É isso. Vamos verificar tudo o que vai acontecer durante a palestra, antes também da nossa preparação e depois. A palestra também tem um depois que a gente vai considerar. Eles formidências de tomar as outras. Esse aqui é um ponto chave. O orador vai conquistar a atenção ao público quando se souber tocar no assunto se souber tocar no assunto e interessa. Interessa a quem, meus amigos? Ao público. A quem ouve. E quem é que ouve? Público. E quem mais? O orador. E o orador fala para quem? Primeiramente. E quem é o primeiro estudador? É o primeiro ouvinte. Então, tem que interessar a ele primeiramente e interessar ao público. Porque se eu não me interesso pelo assunto que eu vou falar, qual o interesse que eu posso esperar se o público vai ouvir? Se eu sou o primeiro a não escutar com interesse. Eu tenho que ter interesse. Eu tenho que gostar. Eu tenho que querer. Eu tenho que fazer com paixão. com amor. É isso que a doutrina espírita merece de nós. É o mínimo que a gente pode fazer com ela. O evangelho de Jesus ser promovido à luz da doutrina espírita com todas as belas que se tem. Isso é o que a gente tem que fazer em cada palestra. Quando a gente assume essa responsabilidade, tem essa consciência, o trabalho flui. Porque vai dar resultado positivo. Com certeza. Planejamos. Ao planejar, você tem que ver o tema, o objetivo. Olha o tema. O que é que eu estou pretendendo alcançar? Qual foi a proposta? Vale a dizer um parêntese. Há determinadas casas espíritas que nos passam já a organização com os temas. Olha, você vai falar sobre tal tema, o objetivo é tal, você vai utilizar tal bibliografia que é sugerida e você tem um tempo tal e o público para o qual você vai se dirigir tem tal característica. E outro detalhe, você vai se avaliar. aí pegou, né? O Valdeir Bezerra tem um livro sobre a dimensão da fala e a palestra espírita. É muito importante que ele coloque essa questão da avaliação. Porque todo mundo que está em público e falando ao público precisa ser avaliado. Qual é o problema? Ah, por que eu não posso ser avaliado? Eu estou imprimido? Não. Eu estou fazendo tudo dentro do que deve ser feito. Às vezes eu tenho o desempenho que é bom, outras vezes nem tão bom. Às vezes vou melhor, às vezes não tão melhor. Mas eu estou trabalhando aqui, cabelo de vida. Então, a avaliação não precisa de condenar. Não, se eu estou naquela casa para ser avaliado, nunca mais eu volto lá. Tem uma fração de orgulho. Isso pode ser implantado na casa gradativamente. Porque a casa vai fazer isso se ela tiver uma organização anterior. Porque aí ela tem que ter um temário, que é aquela, qual é que é a escala da palestra? Com tema, com morador, com objetivo, daquele tema direitinho. Aí, o pessoal vai conhecendo de tal maneira esses que fazem o planejamento que vai escolher, inclusive, o orador outra coisa com o tema. Ele já sabe que o orador tem mais familiaridade com o tema o outro, tá certo? E tem um objetivo, tem a bibliografia. Aí você vê se o indivíduo realmente ele estudou, se ele seguiu a bibliografia, como é que foi. Isso é importante. Não é no sentido de uma cobrança de uma prova, não, mas é no sentido realmente de garantir uma qualidade da palestra. Ok? É uma questão tanto quanto assim delicada, mas a gente precisa colocar. no Brasil a gente tem dificuldades em vários pontos com essa questão da avaliação. Algumas poucas casas começam a comprar esse trabalho, certo? Mas é nunca no sentido de excluir, que esse cuidado a gente precisa ter. Certo? Então, público-alvo, só que assim, abordados, o tempo que você tem disponível, não é? Nós aqui estamos prolongando um pouco com o seminário. Certo? uma conversa que a gente está tendo participativa, tem bastante conteúdo e tal. Uma palestra, se tem um momento de conversa, a mão tem que ser rápido. Aqui também a gente tem que ter, né? Não podemos ficar aqui até meia-noite, vocês concordam? Não. Até as 11 você aceita, né? Mas a gente assim, na perspectiva que eu tenho é mais uma hora a gente se inscreve, tá bom para vocês? Não fica tarde. 60 minutos, tá bom, para negociar. Tá bom, né? O pessoal vai sair com fome, porque eu vou fazer um lanche ali, né? Então, olha só, aí nós temos essa questão aqui de tempo necessário, tempo disponível. Se eu tenho 30 minutos para falar, eu tenho 40 minutos, tem 45, 45, uma hora ou uma hora para ser organizado. E eu tenho tempo para preparar para ficar uma coisa que vai ser compartilhada com o que eu vou falar, tem que ficar adequada. Verificar local e recurso de tudo que vai estar à disposição, né? Então, organiza o conteúdo com introdução, desenvolvimento e fechamento, ok? Precisa ter essas três partes. com aquele tempo que a gente colocou. Um roteiro. Se você for fazer um trabalho aqui, a nossa organização, graças a minha digníssima e ao Vitor, né? Que está com a nossa querida, não é? Fez, não sei se a Helena que organizou isso aí, a Helena que preparou esse material, se for ouvido, né? Mas, enfim, vamos trabalhar em equipe, nós vamos entrar no BEC, tem um BEC dos dois, ele mais que trabalhou, se tem um roteiro aí, a gente então prepara, se for o caso, nesse caso, pode entregar o roteiro antes, né? Cuidado com a otimização de recursos. Se eu tenho, por exemplo, aqui já é mais moderno, as casas estão mais organizadas, já estão fazendo assim mesmo, já estão tendo essas condições. Então, não tem problema, eu estou andando aqui mais livre, eu passo, às vezes, na frente aqui, mas não estou passando na frente da luz, porque se eu passar na frente da luz aqui, ou da luz da projeção, taparia a projeção. E aqui a gente pode caminhar, mas tomar cuidado, de qualquer maneira, para que o público consiga ler. Tem um roteiro aí, fica mais fácil, ok? E a gente pode utilizar diversos recursos, diversos. Eu confesso a vocês, em termos de palestra, o recomendável é usar o que a Sandra Boga fala, dos três Gs. É a garganta, o gogó, e a goela. Então, você usa, na palestra, a fala, como um público. Uma fala, uma conversa, tome cuidado. Ah, pode ser interativa? Se a casa permitir essa interação, até pode, mas você tem que dormir para fazer interação, porque senão, o que acontece? Na época, alguém se levanta, ou pega o microfone, ou começa a falar, e faz a palestra no seu lugar. É um risco danado. Então, se você for usar algumas técnicas, você toma cuidado, você tem que ter dúvidas sobre isso, porque senão, o indivíduo vai tomar a rédea e aí acabou. Mas, eu sou o defensor das palestras interativas. Eu acho que ganha muito mais, mas você pode interagir com o público. Olá, olhar. Você olha todo mundo sempre interagindo. Você faz uma pergunta, você vê o indivíduo que está pensando. Não precisa nem botar a mão no queixo. Mas ele está pensando, ele está refletindo, ele está prestando nutrição. Você consegue entender? Isso tudo é interação com o público, né? A gente não pode fazer uma palestra totalmente alheia. O cálculo gostou, não gostou, prestou atenção, não prestou. Entendendo, entendeu, eu tenho o meu caro. Ela vai lá para fazer divulgação, eu divulguei. Se não quiser, eu divulguei. Se não quiser divulgar, se não quiser divulgar. Mas, o que é isso? Saber se a pessoa entendeu, escutou direito, né? Então, a gente tem que tomar esse cuidado com o público. Utilizando recursos adequados. Vamos lá. Rapidamente, introdução, 15%, olha o que a gente tem, dá uma lida, por favor. Como a introdução pode ser, tem? A água natural ela é tão importante para nós como o óleo é para o doutor. Você precisa trocar o óleo, trocar a água também. A água para nós tem essa essa função. Ela dá uma ela o que a água faz? Dá para a nossa corda vocal aqui e isso, lubrificada. Lubrifica as cordas vocais. Ok? Tudo bem. Então, nós podemos ter na introdução o que? Abertura, saldação, abertura como o Vitor fez aqui, não é isso? Foi uma participação especial. aí a saldação, geralmente o cumprimento ao público, né? O cumprimento é em boa tarde, um bom dia, boa noite, o primeiro horário. Diz da gratidão que você tem que estar ali. Não é? Pode fazer a explicação sobre o tema ou um resumo do tema e ser opcional. Agora, o importante é você começar de modo com o atleta. Não precisa ficar dando show. Eu falei, você não é um artista ali, um macaco de circo, essa coisa toda, não é? Tem que ter bom senso. Mas a gente pode fazer uma frase, uma informação, uma história, citações, uma reflexão, não é? Você sabe qual é a diferença entre o otimista e o pessimista? O pessimista vê dificuldades em todas as oportunidades. O otimista vê oportunidades, oportunidades e dificuldades. Hoje nós vamos falar sobre boa vontade. Ok? É uma coisa simples. Uma instante assim que você chama a atenção no corpo. Não é? O desenvolvimento são os pontos principais que a gente vai trabalhar. que você pode aproveitar a circunstância de lugar, de tempo, de pessoa, ocasião. Isso tudo é importante. Considerando o ambiente que você está falando. Fazer citações, esse é o momento que você vai citar. Vai pegar a bibliografia e vai fazer a citação. na questão 132 do livro dos Espíritos, na questão 167 a gente tem duas situações muito parecidas. Kardec pergunta na 132 qual o objetivo da encarnação. E na 167 qual o objetivo da reencarnação. Vocês sabem qual a diferença entre uma e outra? Aí você desenvolve o assunto sobre a questão da importância da nossa vida, o objetivo da nossa existência, a imortalidade, por aí vai. Ok? E aqui, Nath, se você vai começar, por exemplo, você fez lá essa citação no início, você chamou a atenção. Agora, ao lado do desenvolvimento, você vai trabalhar a questão. Aí você pega a questão literalmente qual é e vê a resposta. Leia a resposta se você tiver memorizado, leia e comente. Aí você lê a outra e comenta e faz o paralelo entre uma e outra. Está certo? Isso é uma desenvolvidência. Você pode falar de 30, menos 40, menos 50, menos uma hora. Vai depender do tempo que você tem. Mas é considerando sempre aquele 75% do tempo total do desenvolvimento. Prever a atenção, influenciar o público, tudo isso é importante no momento do desenvolvimento. ok? Mudar a impostação e velocidade da voz, olhar para os participantes, tudo isso faz parte do momento que você está desenvolvendo. Mostrar-se aberto a contribuições, às vezes um olhar uma coisa, uma palavra, dependendo do tipo de evento que é. Interagir com os participantes, esteja sempre em interagir com os participantes. Movimentos na sala de maneira moderada se for permitido esse momento de desenvolvimento, conquistar a plateia e isso no lugar da sua participação. e na conclusão ela tem que ser simples, objetiva, direta, útil, impactante. Sabe o que tem que dar a conclusão, gente? Quando você conclui a palestra, você toma a ideia principal e fecha. Sabe o que causa o público? aquele gostinho de quer mais? Gostaria que continuasse. Nossa, mas já acabou, já passou o tempo, igual já nós estamos aqui, não é? A palestra em si, quando você finaliza o público gostaria de continuar ouvindo. Nossa, continuarei com você por mais uma palestra, por mais uma hora. a conclusão então deve ser essa objetiva. Nada de ficar abrindo para eles, nada de dizer, agora eu vou concluir. Você pode até usar a conclusão para encerrar as palavras e encerrar mesmo. Porque tem alguns que estão concluindo, aí fala 10 ou 12. Agora, finalizando, fala mais 10 ou 12. Agora sim, meus irmãos, vamos encerrar, porque já foi bom. O encerramento é aquele negócio de rápido, né? Qual é o percentual mesmo? Estou falando 100%? 10%. 10%. Não é mais do que isso. Então, é um décimo apenas do tempo para a gente usar essa conclusão. Ok? Aí, é muito importante a gente deixar para a reflexão um ponto positivo, estimular a esperança no público. A gente sempre tem que encerrar de uma maneira que esteja se levantando a autoestima. Fazendo com que as pessoas sempre pensem em situações que podem melhorar. Que pode ser uma situação difícil, sim, mas não é possível de resolver. A conclusão não é levar a isso. Ok? E a avaliação, que a gente pode fazer uma avaliação nós mesmos, de nós, como é que a gente foi, como é que foi o desempenho, se conseguiu seguir o modelo, que tomou nota, se fez a citação escrita e faltou alguma coisa, ah, num ponto lá que eu tinha programado de falar e falei, como é que fica? Aí você não programou de falar, de repente, quando se acaba a palestra, alguém vem conversar com você e diz assim, sabe aquele ponto que você falou, e era exatamente aquele ponto que você não tinha preparado, não tinha pensado em falar aquilo. Por que isso acontece, gente? Porque nós temos que confiar também na espiritualidade. O auxílio espiritual vem nos dar uma contribuição e deve ter que, nossa, aquilo foi muito útil, muito útil para nós, graças a Deus, porque estava atendendo a necessidade do público, ok? Procurar sempre melhorar, para isso vale a avaliação. Eu sempre vou buscar melhorar. Umas dicas finais. o que fazer? Se nós estamos em um momento assim participativo, ouvir e fazer o que a pessoa está dizendo. Respeitar os outros. Valorizar as opiniões dos outros e as diferenças. Nunca julgar ou condenar. A gente tem que aprender efetivamente a escutar e a respeitar. Compartilhar o conhecimento e a experiência com o outro. Assim como o outro também compartilha a experiência com o outro. ser honesto. Aí é aquela pergunta que o nosso irmão fez aqui. Ah, se alguém pergunta alguma coisa e eu não sei responder, como é que eu faço? Seja honesto. Diga o que tu sabe. Olha, você pode responder a questão de um modo geral ou de uma abordagem mais abrangente e dizer, sobre esse aspecto que você está perguntando, nós vamos fazer uma pesquisa. Eu sou estar, inclusive, com vocês também ao longo da semana pesquisados, porque nós vamos estar aqui na próxima semana e a gente pode explicar se a resposta é melhor. ou vamos trazer um convidado que tem, porque às vezes o assunto é tão específico que eu trazer. Está certo? Então isso é possível. Mas seja honesto, não vai querer enrolar, não. Não vai querer ar. Começa a fazer a explicação que não tem sentido, o público logo percebe, não é? Então tomar cuidado. Identificar o porquê da comunicação. O que nós estamos comunicando o resultado esperado, não é? Pode ser melhorar o entendimento determinado assunto, mudar o comportamento de atitude, isso a gente tem na parede espírita, não é? oportunidade de trocar ideias, estimular o apoio e a participação das pessoas. O que não fazer? Não cabe fazer a palestra. Olha lá. Não reagir antes de ouvir, não desvalorizar as percepções dos outros, tem que valorizar. Não desencorajar ou suprimir as diferenças, não se achar um expert, não entendo tudo, esse assunto eu domino, sou um doutor. em espiritismo não existe doutor, por isso não existe escola de espiritismo e qualquer tendência nesse sentido, seja, qualquer ele, não ressaltar. Ah, eu vou informar em espiritismo para poder dar aula de espiritismo. Isso não existe. O que nós temos nas casas espiritistas são os facilitadores, são aqueles que estão aprendendo juntos e tem aqueles que têm um pouco mais de experiência, não vão ensinar o espiritismo, vão compartilhar os ensinamentos espíritas. É diferente. e a gente coloca em uma postura de igual para igual, não é? E a gente também está aprendendo. Não inverter as respostas sem a ver com aquela questão, não é? Se eu não sei responder, toma cuidado e aí tem a humildade, ok? Tudo bem? Tudo bem. Nós vamos encerrar com uma outra apresentação só ouvindo os palestrantes. Vocês querem ver? no final do material de vocês aí desse tem umas frases que nós compilamos com o olho do livro Como Falar em Público. e que a gente chama de responsabilidade para falar. Como uma espécie de resumo do que nós falamos, a gente vai então referir alguns pontos na fala desses nossos irmãos. Eles estão identificados, um a um. São os palestrantes que nós entrevistamos para o livro Como Falar em Público sem dizer que a gente chama de novo. Eu queria que espontaneamente vou fazer um exercício diferente aqui. Nós vamos começar o seguinte, vocês na primeira fila todos juntos vão ler a primeira fala. Por favor, que é essa daqui. Pode começar. Estude como se fosse um eterno principiante no conhecimento espírita. Não se afaste da base kardeciana e do evangelho de Jesus. Seja humilde para aprender com seus erros. aberto ou amém. Parece um jogral, não é? Quase bem e sai adentro e bem. Significativo, não é, meus irmãos? Profundo, não é? Isso é o bem com a vida. Trabalhador, a humildade que a gente tem que ter, baseada no evangelho de Jesus e Kardec e estudar como se fosse o quê? Cris. A ideia é isso, como se fosse prins e crianças. Ok? Nós vamos agora para o pessoal na lateral aqui, vocês sempre fazerem a leitura da segunda frase, por favor. todo o evangelho e o conhecimento que se entrega por parte público os pesquisadores devem ter os livros de Jesus. Real, existir naturalmente de qualquer reconhecimento porque tudo que falamos ou materialmente estamos conectados com a proposta da religião espírita pretende-se a ele. A minha religião é. Legal, parece que ele está a fazer uma missa, não é? E aí? Que significativo, não é? o elogio. O público pode elogiar? Por favor, vamos ao consenso às vezes, o público pode elogiar? Não, 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 o problema está em o orador acreditar nas elogios. A vaidade. É, que leva para a vaidade. O elogio estimula para dizer, olha, o elogio vai chegar ao que pode que você está falando que a gente já está. É assim que a gente tem que tomar. como um estímulo. Isso. Oi? Uma forma de validação. É uma forma de validação. Uma prova. Então, é isso. Exatamente. Está tudo bem. Você tem assim, olha, a pessoa está reforçando, a pessoa está indo no caminho certo, a seguir frente, a polir, não é? Nesse sentido, o que a gente tem que tomar? Vamos com vocês dois aqui, uma dúvida dinâmica, para a leitura do André Luiz Luiz. O falar é a chave dourada que pode abrir o coração do ouvinte ou fechar o processo. Se o orador é autêntico naquilo que está dizendo, mesmo que o faça sem os recursos da grande oratória, sua mensagem chegará ao entendimento e ao sentimento dos que o escutam. André Luiz. Oração, né? A essência do cara a mensagem. Tudo bem? O pessoal da última fileira aí, por favor, dá para ver esse próximo aqui para nós? Vamos lá. Irmão. Olha que bonitinho, né? Posso postar mesmo a sardinha aqui, mas esse é meu irmão, né? Parecia um pentecoste que eu estava lendo, né? Começa assim as ruas de fogo e foi bom ser interessante. O que é o significado aqui? Parece ser tão simples, né? Qualquer coisa que tem. Estudo, meditação, preparação, autorização dos conteúdos, não é? Colocar em prática e ser natural e espontâneo. É isso que conta, não é? Espontaneidade. Ok? Vamos lá na sequência agora. Nós vamos pegar a segunda que a gente traz para frente, por favor. Todos juntos. Podem começar. que bom. Que bom. Você quer jogar o alfabeto, né? Sim. Vê que ele, de nós, sofreu muito. Muito criticado. Tem testemunhas pessoais incríveis. É um vitorioso. Quando ele coloca isso, ele está falando do fundo do coração mesmo, né? Sobretudo, sobretudo, quando ele... Não dói mais a leite ainda, mas é isso. Uns atardos, tudo mais a tarde, mais cima do espírito, não é? Como é importante, oradoras não passam aí mesmo, não. Palestrante. Faz sofrer, e faz parte, não é? Tem tempo por trás todo o trabalho. Ok? O pessoal do fundão ali, vou fazer a leitura do próximo agora, tudo bom. Daglades, pede a ser. O português, não se oferece a cantada da ideia, quando ele avalia o assunto. Tem segurança, expressa convicção, e crita o que está perante. Fala com emoção e sentimento, e é humilhante. É. É do mesmo assunto, tem segurança, convicção, vive, está pregando, fala com emoção, se eu quiser, tem um vídeo. E suma, só isso. Bastante coisa, mas acho que a gente precisa, não é? E vamos com a coleira do meio aqui, a leitura do aluno do Dutra. Por favor, pode começar. discos, só um mundo do que é, mas acho que o Senhor kırk, se conhecia com o uso, no bem, e em barro, seja totalmente curado, não possa deixar de particular, a vida e outras pessoas, também possam se iniciar, como eu, e assim, Que coisa interessante nessa abordagem, porque como um doente se beneficia com o uso de um remédio, embora não se sinta totalmente curado, não vai deixar de divulgar o remédio. Está vendo aquele negócio, eu estou lendo, estou lendo, estou lendo, estou lendo, estou lendo, estou lendo. Isso é muito importante para a gente entender dessa maneira. Ok? Agora, voluntariamente, uma pessoa que queira ler, parece que esse pessoal está doido para ler. Então, vamos fazer com vocês a leitura, essa equipe pequenininha de trás, por favor, a fala do Luciano Cain, que é lá do Ceará. Vamos lá. Aí é aquela questão da coerência, você concorda? Exatamente, sermos coerentes. Que é uma dificuldade que tem, mas é só que tem que fazer. É sempre a busca da prática, da vivência. Falando para nós mesmos, vamos parar, meditar, internalizar aquilo, né? E tentar colocar em prática, efetivamente. Ok? Ó, vamos lá. Voluntariamente, uma pessoa que queira ler, nós já não lemos. Quem não leu ainda? Ok. Você pode ler. Marcelo Ariano, lá de Salvador. Como atualmente somos muito palestrantes, atuando no movimento espírita brasileiro, os estilos possuem características comuns. Porém, havendo em cada expositor um top de originalidade, algo que é peculiar, único. Divaldo é Divaldo, Raul é Raul, e assim por diante. Marcelo Ariano. Concorda? Não, não é? Porque eu estava falando dos estilos e tudo mais, né? É bem interessante o que o Marcelo falou, né? Mais uma leitura voluntária, vamos lá. Da Marlene Nobre, não é? De São Paulo, médica, hoje desencarnada, não é? Quem gostaria de ler? Quem não leu ainda? Professor, por favor. Planejo como cuidar das minhas palestras procurando representar, em saúde, as alimentações científicas da minha área, concluindo com as populações jornais e religiosas. Pois é, Marlene é da área científica, da área médica, dizendo como ela fazia as palestras dela. O planejamento começava ali, procurando apresentar as alimentações científicas da área dela, da área da medicina, e depois ir para os espaços da igornais e religiosas. Ok? Porque é sempre importante, a gente vê nas palestras de Paulo Raul, sempre tem a abordagem dos três aspectos, ciência, filosofia e religião. E Viana de Carvalho diz pra gente que, no seu tríplice aspecto, o espiritismo é a religião da filosofia, a filosofia da ciência e a ciência da religião. Ele começa com a religião e conclui com a religião. Isso é uma coisa interessante. Eu discutei se o espiritismo é não religião, tem toda uma argumentação, Kardec mesmo, no início, não admitiu que fosse, porque ele não tomava como a religião tradicional, sectária e tudo mais, e realmente o espiritismo não é religião. Nesse sentido não é. Mas no sentido de reunião, de comunhão, o espiritismo é religião, de religião, da ligação da criatura com o religião. É nesse sentido, sim. Tudo isso é uma questão de palavras, não é? Isso ele coloca com clareza num artigo de dezembro de 1858 da Registra Espírita. Ok? Vamos ouvir agora a Maíse Braga. Minha melhor palestra até hoje foi um grupo de exatamente oito idosos sobre a morte. Dois deles morreram na semana seguinte. É. Olha só que interessante. Já falou para oito idosos sobre a morte e dois se casaram na semana seguinte. Uma palestra bem apropriada, não é? A UDX, o querido A UDX. Lembra o nosso Victor? Dá para a gente aí? Não dá para a gente? Estou me escutando. Como é que é? A UDX. Ah, tá. Quem consegue ler aí? Eu vou contar. O caráter, a postura, a vivência da sociedade e o relacionamento familiar. Tudo isso se soma e fala junto com o pregador. Quando ele se erde diante da tribuna e vibra o seu verbo em nome do Espiritismo. A UDX. Não é? Absuma. Absuma. Que coisa linda, né? Quando a pessoa se levanta para fazer a palestra, a gente está limitando a história de vida dela, né? A sua condição, a sua situação familiar, tudo. Porque a pessoa, agora você fala isso, eu não sou mais eu, não. Você mesmo. Não é? E a gente vai trabalhar. Trabalhar esse vídeo e tal. Tu regi o simonete. Prepare rapidamente o que tu vai falar e, sobretudo, esteja disposto a evidenciar a sua mensagem. Como ensinei em outra palavra, ele fica mais um exemplo. Arrasta. Quando está tudo largo e é verdadeiro, né? A palavra pode até convencer, mas quem vai arrastar o exemplo. O que você que é transformador. E a Sandra Moura, que nos diz que a gente... Cusco ser eu mesma e isso significa que o estilo é o resultado da própria personalidade de quem fala. Poderia apenas dizer que cusco ser clara, alegre e saudade. Sandra Moura. É. Quem conhece a Sandra Moura? Não. Quem já ouviu palestra dela sabe que é bem isso aqui, né? Pessoa alegre, dinâmica, fala com o coração e é isso aí. E aqui nós temos o Simão Pedro. Somos todos aprendizes na vida e não há um só dia em que não temos desafios existenciais na família, no trabalho profissional, na sociedade, no movimento espírita. Verdade, né? Os desafios são muito importantes que a gente precisa enfrentar. E, finalmente, a sua educação é subente. Divulgar o Espiritismo é compromisso muito sério e o tempo de uma palestra é pouco para que nos desviemos do assunto, só para que o público se divirta. Não é? Não é? Não. Então, eu posso contar que há na palestra? Pode, mas não é. Exatamente. Mas não teve peso, não é? E há não. Vocês imaginam que outro dia eu ouvi, você sabe por que Pedro negou Jesus três vezes? Primeiro, o único relato de cura de sogra que Jesus tenha feito foi da sogra de Pedro. A única sogra que Jesus curou foi a sogra de Pedro. Então, Pedro negou Jesus três vezes. Olha se a gente vai falar isso em público. Ainda mais, não é? Quando eu me dei conta, eu já tinha contado essa última palestra para mil pessoas. Eu estava me perguntando isso. A gente se considera isso. O que que é? Agora, o fato do humorado é diferente, não é? O fato do humorado é diferente, não é? O fato do humorado, você pode perguntar. É um período que vai gravar demais. Ainda mais. Claro que não, não é? Não tem sentido. E é o que a senhora que fala em toda a serenagem. Ela tem toda a razão. A doutrina espírita é o cérebro. Tem que aproveitar todo esse conteúdo, né? E fazer o melhor a nossa alcança. Muito bem. Sobraram alguns livros que vão ficar ali para quem quiser. Eu quero dizer para vocês o seguinte. Como é que nós estamos agora? Eu queria ouvir de vocês, quem quiser falar, uma palavra que nós estamos encerrando o nosso encontro. Uma palavra que seja de qualquer coisa, como uma possível dúvida que ele possa conversar, uma sugestão que tenha. Uma palavra principalmente de como esteja se sentindo nesse momento. Pois não? Acho que seria um desejo muito maravilhoso porque tudo que entrava. Toda essa informação foi em agradecer a cada um. Mas eu quero ter um nome que foi um maravilhoso. Senhorita, todo mundo ouviu, né? Sim. Ok? Gratidão. 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 Que mais? Foi um prazer. Foi ótimo. Foi um prazer. Foi um prazer. Foi um prazer. Todos temos potencial para ser um orador. Ótimo. Todos temos potencial para ser um orador, né? O nosso amigo tinha falado, às vezes, no mesmo sentido, né? A gente refletiu sobre tudo isso. Ele está saindo mais rito aí do que quando chegou. E a gente agora coloca em prática, né? Quem mais? Sim. Posso dizer mais do que uma palavra? Claro. Isso até é o tradizante moral. Eu também estou a parabenizar o nosso querido palestrante, Geraldo Capético, por este tema que nos veio a enriquecer imenso. E, por extensão, parabenizar também a Federação Espírita Portuguesa, especialmente a figura do Sr. Digno e Sr. Presidente, nosso querido amigo de Féria, que, sem dúvida, tem feito um esforço extraordinário, no sentido de enriquecer o movimento com temas que não são úteis e necessários, com ferramentas para nós poderes visar o nosso diálogo. É claro que, por extensão também, e aproveitando este trabalho no trecho extraordinário e que não é feito, gostaria de parabenizar também o meu senhor que vai fugir, e que fez um trabalho que nos vai ser útil para que nós possamos agora, nas nossas casas públicas, poder desenvolver e fazer alguns workshops, no sentido, por exemplo, que sempre mais, dado que aqui estamos vivos e existem outros outros que não tiveram a oportunidade, por outras diversas, em estar aqui presentes. e, então, ao breve, que eu lanço para todos, aproveitarmos este trabalho extraordinário que está aqui, porque eu acho que é, imensamente, enriquecedor. E posso-vos dizer que eu fiquei espantado quando verifiquei que, afinal, a voz não é assim tão importante, a palavra ainda muito menos, e a postura, a maneira como nós nos apresentamos, é a parte mais importante. Digo-vos honestamente, fiquei muito espantado com esta constatação. Portanto, deixo o reto para todos, no sentido de aproveitarmos este trabalho, porque o nosso filho de amigo, infelizmente, não vai poder, se calhar, estar sempre junto a nós, e então vamos tentar aproveitar isto. Muito bem. Parabéns, portanto, a todos. Obrigado. Obrigado. Muito obrigado. 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 A ideia é muito boa, realmente, aproveitar o material que está disponível, e tem livro também, depois eu tenho um, né, livro que está disponível em outras virtuais, enfim, pode facilitar como recurso realmente. E essa pesquisa é muito interessante para dizer que você tiver a percepção do que o ouvinte tem, do que o escutador tem diante, né, do que ele está ouvindo. Então, mais que a mensagem, você tem esse tipo da costura de quem está falando, de uma maneira pela qual esparro o ouvinte, que é muito importante. Ok? Alguém já falava aqui? Ensinamento. Ensinamento, ok. Mais alguém, gente? Eu gostaria de só compartilhar aqui algo interessante, porque antes de ver os usuários de vida, temos que entender também que a importância em que é o público e nós podermos adequar pegarmos a nossa exposição e eu vou partilhar com todos uma situação que se passou por um minuto, numa palestra, em Santarém, e que realmente foi muito interessante pelo seguinte. Temos seguido de pouco todos, digamos, a apresentação e na conclusão eu deixo uma frase. deixo uma frase que é uma reflexão e digo ao público que vou deixar o público que leia em silêncio essa frase e durante cerca de um minuto e meio, dois minutos, ficámos todos em silêncio e as pessoas levam realmente essa reflexão. E eu, naquele minuto, um minuto e meio, caí em mim e vi que estava sentado à minha frente um visual. E quando as pessoas acabaram de ler, eu, lá está aquela tal situação do público, ser muito heterogêneo e tínhamos esquecido realmente que havia um visual e eu terminei desta forma. Bom, melhor, portanto, caí em ordem. E vou ler realmente a reflexão. E ali a reflexão, evidente, a reflexão para a pessoa que estava e que esteve a assistir lá em Santarém, digamos, à palestra. E realmente é uma experiência que me marcou muito, porque às vezes descuramos um pouco, digamos, quando um grupo é homogêneo, e aqui falou-se nisso, realmente é muito mais fácil. Quando há um grupo heterogêneo, há de prestar atenção e neste caso aqui foi realmente uma aprendizagem para mim muito importante. Eu gostaria de partilhar com a relação esta vez. Obrigado. Alguém mais? Você se pode manifestar? Tudo bem para todos? Todos estão encarnados? Também os que estão desencarnados, nós estamos participando. Queria agradecer do fundo do coração a oportunidade. Espero que realmente tenha sido útil para nós todos, que a gente possa aproveitar esses conteúdos, que sirvam de reflexão e para o nosso esforço, para a gente realmente se envolver passo a passo, esforço a esforço, a gente vai conseguindo cada vez mais melhorar. Nosso objetivo aqui é esse. Muito obrigado mesmo e que a gente possa gerar uma missão de esperança, porque nós estamos aos pouquinhos melhorando, e a gente precisa querer estar nisso. Mas tem um pouquinho de boa vontade, se esforçar, a gente vai chegar lá, se Deus quiser. E se nós também, se não quisermos. Obrigado. Obrigada.